Bom dia pessoal do Youtube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e hoje eu trago para vocês um vídeo ótimo, nós vamos falar sobre o detergente nas plantas mas primeiro eu gostaria de fazer um convite para você venha comigo para a semana da frutifra, um evento que se dará do dia 1º de março até o dia 4 de março corre depressa, clique nesse link que está aí no primeiro comentário e na descrição desse vídeo e vão comigo para esse evento totalmente gratuito e online, então bora para o vídeo vim trazer para vocês pessoal mais uma novidade que nós queremos agora acabar com o ovo da mosca preta que atinge a cítrica e queremos acabar também com a fumagina que é uma praga que vem tirando o sono aí das pessoas que gostam de mexer com cítrica principalmente cítrica em vaso assim pessoal, olha, vou tirar uma folhinha para vocês verem olha, é cheio de fumagina, então nós vamos acabar com essa fumagina de uma vez nós vamos acabar também com esse ovo aqui pessoal, que é o ovo da mosca preta então preste bem atenção nesse vídeo, vê esse vídeo até o final para você ver como vai fazer aí para estar acabando com isso aqui da sua planta, eu tenho aqui na minha mão pessoal aqui tem 100 ml desse detergente aqui ó, do detergente neutro pessoal opa, vou te interromper só um pouquinho, só para te convidar, porque está chegando, é agora corre e se inscreva aí na semana da frutifra clica nesse link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário e bora seguir o vídeo então aqui tem 100 ml do detergente neutro, eu vou jogar 100 ml em 2 litros de água vamos jogar aqui 100 ml do detergente em 2 litros de água ok pessoal, uma vez que eu joguei o 100 ml em 2 litros de água eu só estou jogando em 2 litros de água, nem um litro maior que esse litro, é 3 litros só para dar para misturar pessoal, o detergente, misturar um pouco agora nós já vamos passar aqui para a bomba de aplicação porque essa bomba aqui, no outro vídeo que eu fiz, eu percebi que estava gastando material demais então nós já vamos jogar aqui no modo que não vai estragar o seu material aí o detergente não é caro, é barato e você vai ver o que ele vai fazer vai revolucionar a sua planta em termos de acabar com praga então a gente aprendeu isso aí e como eu digo, tudo que eu aprendo eu gosto de estar passando para frente nós vamos tampar a bomba aqui porque aqui é uma maneira muito mais fácil, muito mais econômica eu fiz um vídeo primeiro aí, batendo, funcionou muito bem o remédio só que eu bati com o litro, eu não usei a bomba agora eu usei, estou usando a bomba para ficar mais barato para vocês aí pessoal que ela gasta a quantia certa que tem que gastar nós vamos bater a bomba beleza, acho que já dá pessoal aqui pessoal, olha o jato, nós já vamos aí pessoal, eu já bati a bomba agora por esse bico aqui, ela já vai sair serenada pessoal olha para vocês verem, eu vou bater primeiro embaixo das folhas que nós temos ali o ovo da mosca preta aí vai ficar bem mais econômico para você e tão eficaz como qualquer outro pesticida pessoal eu estou fazendo isso também porque eu testei, tá pessoal eu já testei em outras plantas minhas aí eu tenho muita planta dessa em vaso aqui ó, o que nós vamos fazer ó então esse aqui vai ficar mais barato né, é um pesticida ótimo a fumagina então não aguenta nem ver ele pessoal jogar na fumagina tem algumas folhas aí ó que já está escuro da fumagina a fumagina pessoal, para quem não sabe é essa casca negra que dá aí em cima da sua da planta cítrica até que essa não está um exemplo muito bom para me mostrar não mas aqui ó, é isso aqui pessoal, a fumagina ó ó, essa casca que está em cima da folha atrapalhando sim a sua folha fazer a fotossíntese atrapalhando a sua planta e nisso aí vai até cercar a respiração da folha e vai até matar a planta então, batendo por baixo por causa do ovo da mosca preta e ela tem um pouco de fumagina também essa cítrica aqui é um limão rosa ainda bem que eu peguei lá bem a tempo ó com isso aqui você vai gastar bem menos aí você joga 100ml aí de detergente na sua planta um detergente neutro aí ó, como que ela vai ficar show ó depois eu posso estar postando para vocês aí o resultado que aconteceu com essa planta aí ó vou mostrar para vocês o resultado disso aqui como ele acaba, como é interessante ele acabar com a fumagina e acaba de vez com o ovo da mosca negra da mosca preta como diz aí ó então ele dá demais aí embaixo das folhas pessoal, por isso que a gente tem que fazer isso ó jogar de baixo para cima ó pessoal quem gostou desse vídeo aí eu já penso de uma vez que esse canal meu vem crescendo graças a Deus em primeiro lugar depois a vocês você que assistiu meu vídeo aí se inscreve no canal tá pessoal se inscreve no canal e eu quero pedir vocês aqui que todos que gostaram se inscreve no canal para esse canal está crescendo mais e mais e mais olha aí depois pode me cobrar o resultado disso aqui que amanhã ou depois eu posso estar filmando essa planta novamente para vocês aqui ó uma planta que tem pouco mas tem o ovo da mosca negra olha pessoal ó tem aí ó olha aqui em cima dela tem também ó então para vocês verem aí depois ó 100ml de detergente para 2 litros de água pessoal fica com Deus por hoje é só muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí até o fim e dá aí aquele like para estar fortalecendo esse canal da gente e se inscreva nesse canal você que está vendo esse vídeo que vem bastante vídeo bons aí ainda no mais muito obrigado obrigado